Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar desse livro, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, um autor italiano, nessa edição aqui da Companhia das Letras. O texto se trata, no geral, de falar de cidades, mas nas palavras do próprio Ítalo Calvino, não mais as cidades como uma referência ou um conceito estritamente geográfico, a cidade como local de habitação e de convívio entre as pessoas. Mas tudo aquilo que perpassa na cidade sem ser visto exatamente como algo físico, algo material. Por isso o nome do título, As Cidades Invisíveis, na verdade, se trata de tudo aquilo que está invisível aos olhares e aquilo que a gente consegue compreender através dos nossos sentidos corporais da cidade. Mas sim, e a própria organização do livro permite essa interpretação, aspectos que ficam na nossa mente, ficam gravados na nossa memória, quando contamos histórias das nossas viagens, passando por esses locais, quando contamos histórias da nossa infância, de onde nós crescemos, cidades para as quais nós nos mudamos ao longo da vida. Então ele vai trazendo de uma forma, não em forma de diálogo, mas em forma de relatos e conversas entre dois personagens históricos. Entre Marco Polo, um mercador de Veneza, famoso por suas viagens, principalmente no final do século XIII, e viagens que ele fez em especial pela Rota da Seda, a Rota da Seda que é uma rota que ia, ou as suas principais rotas, pegavam ali o Sudeste da Europa, Nordeste da África, região do Oriente Médio, e indo por caminhos pela Índia, pela Mongólia, até chegar no Sudeste Asiático, lá na China. Então, uma rota bastante longa. Mas nessas viagens, o Marco Polo foi coletando experiências de diversas cidades, diversas culturas diferentes, diversas organizações dessas cidades, em que ele foi relatando essas experiências. E ele relata essas experiências para o Khan, para o Kublai Khan, neto do Gengis Khan, e que foi o imperador mongol durante cerca de um pouco mais de três décadas, no final do século XIII. E nessas conversas, a organização do livro se dá assim. São nove partes e são 55 contos ao todo. Em cada uma dessas partes, existe uma conversa prévia entre o Marco Polo e o Khan, e nessa conversa prévia eles vão dizendo algumas coisas. Então, depois disso, não tem uma organização linear ou uma organização por estilos de contos. São, nesses 55 contos, eles são organizados em 11 categorias diferentes, com cinco contos dessas categorias, que não necessariamente têm uma interligação, uma conexão entre si. E esses cinco contos variam desde títulos como As Cidades e os Olhos, As Cidades e os Mortos, para falar da relação, de repente, de um cemitério, mas não só a estrutura física do cemitério. O que os mortos trazem para a cidade? O que a cidade ensina sobre os mortos? Quais são as nossas relações com vidas que já terminaram? As cidades e os céus, as cidades contínuas, cidades ocultas, memórias, símbolos. Então, tudo isso vem organizado em capítulos, mas não necessariamente esses capítulos seguem uma ordenação. Você pode ler os contos nem necessariamente na ordem que eles estão no livro, que vai fazer uma certa compreensão. O que costura esses contos, o que dá um certo fio condutor na narrativa, são justamente essas conversas preliminares antes de cada parte entre os dois personagens. Mas eles não são personagens de todos os contos, necessariamente. Algumas cidades são relatos de viagens de cidades reais, cidades que existiram, ainda existem. E outros são até de cidades fictícias, cidades imaginadas pelo Marco Polo. Eu vou ler um trechinho aqui que fala bastante do propósito do livro numa dessas conversas preliminares. É uma conversa preliminar que está no início da segunda parte. O Klan faz um... Desculpa, o Khan, o Kublai Khan, faz uma pergunta para o Marco Polo. A sua viagem só se dá no passado? Quer dizer, você... Ele estava, nesse momento, perguntando se você consegue imaginar uma viagem futura, ou imaginar uma cidade futurística, ou como vão ser algumas cidades daqui pra frente. Ele pergunta, a sua viagem só se dá no passado? E o Marco Polo responde, tudo isso para que eu pudesse explicar, ou imaginar explicar, ou ser imaginado explicando, ou finalmente conseguir explicar a mim mesmo que aquilo que eu procurava estava diante de mim. E mesmo que se tratasse do passado, era um passado que mudava à medida que eu prosseguia com a minha viagem. Porque o passado do viajante muda de acordo com o itinerário realizado. Não o passado recente ao qual cada dia que passa acrescenta um dia, mas um passado mais remoto. Ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que não lembrava existir. A surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, não nos conhecidos. Então isso dá uma amostra do que ele quer dizer com essas cidades invisíveis. O que um viajante encontra? O que ele encontrava? O que ele espera encontrar? A viagem de ida é a mesma da viagem de volta? Passar por uma mesma cidade anos depois, com uma distância temporal curta, vou passar um período recente depois por aquela cidade, ou num passado mais remoto, são experiências diferentes. As nossas relações com as cidades não são meramente geográficas, elas não são fixas. Então é esse sentimento que o Marco Polo quer passar nas suas histórias. Eu elegi um conto favorito, tem um conto que se chama As Cidades e o Céu 4, seria a parte 4 dessa categoria. Então tem As Cidades e o Céu 1, 2, 3, 4 e 5, assim como, por exemplo, As Cidades e os Mortos, 1, 2, 3, 4 e 5. São 11 categorias diferentes, como eu disse. É um livro que é bastante inspirador, no sentido que exige bastante da nossa imaginação. Nós tentamos nos transportar ao ler esse livro, ficamos imaginando cidades. Eu tive essa experiência de, ao ler, ficar imaginando as minhas experiências nas cidades que eu conheci, na cidade que eu moro, na cidade onde eu nasci e até cidades fictícias. Se a gente pegar cidades famosas pela ficção e pelas sagas e por mundos diferentes, nós ficamos tentando imaginar quais seriam aqueles habitantes, o que seria naquele tempo, as possibilidades, os famosos e se fosse dessa maneira, e se for assim, e se mudasse tal coisa. Então, é um convite ao exercício da imaginação que o Ítalo Calvino faz aqui nas Cidades Invisíveis. Muito bacana. Eu acho um livro bastante inspirador para quem quer escrever, para quem busca contar uma história curta. Os contos são curtíssimos, questão de uma, duas páginas. O livro não chega a 150 páginas e contém 55 contos, mais essas conversas introdutórias. Então, ele é um livro, assim, os contos são muito ricos, eles vão direto ao ponto, eles contam algumas experiências, passagens muito curtas. Para a gente finalizar, eu vou ler mais um trechinho do livro, que é muito gostoso a gente manter esse costume, de um conto chamado As Cidades Contínuas 1. Aqui já não é uma conversa entre o Marco Polo e o Khan. Aliás, lembrei agora de uma série, uma série que teve duas temporadas, se não me engano, chamada Marco Polo, e que nesses episódios a figura do Marco Polo, a figura do Khan, e tem todo um outro direcionamento sobre as questões políticas, as questões de guerra, as questões das tradições mongóis que aparecem lá no Império. Mas, em algumas passagens, tem essa sugestão da convivência de como o Marco Polo relatava as suas viagens para o Khan. Então, aqui é um desses contos, um trecho bastante importante que eu separei aqui sobre as cidades contínuas e fala muito sobre a questão do lixo, a figura do lixeiro numa cidade, a importância, por exemplo, da questão da limpeza pública. É um tópico que eu escolhi aqui para comentar e ler um trechinho. Ele está falando de uma cidade chamada Leônia. Tanto que se pergunta se a verdadeira paixão da cidade de Leônia é de fato, como dizem, o prazer das coisas novas e diferentes, e não o ato de expelir, de afastar de si, de expurgar uma impureza recorrente. O certo é que os lixeiros são acolhidos como anjos e sua tarefa de remover os restos da existência do dia anterior é circundada de um respeito silencioso, como um rito que inspira devoção, ou talvez porque, uma vez que as coisas são jogadas fora, ninguém mais quer pensar nelas. Ninguém se pergunta para onde os lixeiros levam seus carregamentos. Para fora da cidade? Sem dúvida. Mas todos os anos a cidade se expande e os depósitos de lixos devem recuar para mais longe. A imponência dos tributos aumenta e os impostos elevam-se, estratificam-se, estendem-se por um perímetro mais amplo. Acrescente-se que, quanto mais a cidade de Leônia se supera na arte de fabricar novos materiais, mais substancioso torna-se o lixo, resistindo ao tempo, às intempéries, à fermentação e à combustão. É uma fortaleza de rebotalhos indestrutíveis que circunda Leônia. Domina de todos os lados como uma cadeia de montanhas. Então, com esse trecho aqui, ajuda a gente a refletir sobre as coisas que a gente quer eliminar da nossa vida. Uma coisa física, material, que é o lixo que nós produzimos. como que isso molda a cidade até o formato, os limites da cidade, como que ela vai se expandindo, crescendo, e o lixo vai acompanhando esse ritmo e vai remodelando a própria configuração geográfica da cidade. Mas também, como que isso molda a nossa vida, a nossa relação com essas pessoas que devotam o seu tempo e o seu ofício para trabalhar. Isso é só um exemplo, é só uma das histórias muito saborosas aqui, os contos de As Cidades Invisíveis. Ok? Recomendo a todos uma ótima leitura e até a próxima. Tchau, pessoal!